Para quem não está nos assistindo, está apenas nos ouvindo, nós vamos colocar alguns dados aí sobre essas competições, tanto a Copa América quanto as Olimpíadas, mas antes eu vou passar a bola para o pessoal que está no estúdio da rádio RBC-FM, sob o comando do Rafael Vasconcelos, para estar discutindo aí um comparativo sobre essas competições. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde, Michele Buzon, boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia e eu convido você a participar conosco, a fazer o Jornal Brasil Central com a gente nessa audiência tão grande que cresce de maneira surpreendente, assustadora. 3201-7720, vamos lá então, de maneira eu acho que exclusiva, eu não vi isso em nenhum veículo de comunicação, nossa produção fez um levantamento sobre, e perguntar também daqui a pouco para os melhores analistas, qual o risco é maior da realização da Copa América no Brasil ou das Olimpíadas no Japão? Será que existe parâmetro de comparação em relação a isso? Coloca a cartela na tela aí, por gentileza, produção, para a gente ir falando sobre esses números. Copa América 2021, total de atletas com comissão técnica, delegação, 650 pessoas estarão no Brasil distribuído em quatro sedes, são 10 países envolvidos, membros da Comebol 450, né, que vão participar aí da organização também do torneio. Passa para a próxima página, por gentileza, vamos lá. Olimpíadas do Japão, total de atletas 11 mil, países envolvidos 205, para a Olimpíada do Japão, total de atletas 4.400. Temos os próximos números, porque isso envolve também delegações, enfim, equipe organizadora. Então, total de doses aplicadas no Brasil, isso é muito importante a gente colocar à tona até o presente momento, 72,6 milhões de doses aplicadas no Brasil. Total de vacinados, 23,026 milhões. Pessoas totalmente vacinadas com a segunda dose, 10,87. Na verdade, na cartela de cima, se refere ao percentual, que é de um pouco mais de 23%. Temos aí a próxima cartela. Total de doses aplicadas no Japão, 17,3 milhões. Pessoas totalmente vacinadas, 4,31 milhões. Pessoas totalmente vacinadas, 3,4%. Ou seja, a vacinação no Brasil, ela é pelo menos três vezes superior em números proporcionais à do Japão. Pasmem os senhores. E será realizada as Olimpíadas naquele país. Então, jornalisticamente, a gente traz à tona, traz à luz esses números que são muito importantes para a análise dos melhores analistas de Goiás. Vamos lá, então. Vamos falar com o Martiniano Cavalcante e também com o Jean Lopes. Os dois estão no ponto? Vamos lá. Jean Lopes, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Rafael Goncelos. Boa tarde ao Martiniano Cavalcante. Uma tarde especial ao querido telespectador, ao querido ouvinte da TV e da Rádio Brau. Rafael, os números são importantes. Você mostra claramente a realidade das questões de tamanho de comissão, de atletas, dentre essas duas competições que ocorrerão ainda neste ano. A Copa América no Brasil e as Olimpíadas no Japão. Mostrando que tudo não passa de uma narrativa política naqueles ou daqueles que são contra a Copa América ocorrer dentro deste país, dentro do Brasil. Eu quero dizer que a hipocrisia dessa gente é tamanha que lá no Rio de Janeiro está ocorrendo o Pan-Americano de ginástica olímpica. Ontem eu até falei mundial, foi um equívoco meu, mas que não muda a ideia do que eu estava dizendo. São vários países das três Américas que disputam o Pan-Americano, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Estão ocorrendo no Rio de Janeiro, vários atletas e pessoas das comissões técnicas, jornalistas e tudo. O engraçado é que essa competição é transmitida pela Rede Globo de televisão, que detém os direitos do Pan-Americano de ginástica. E nada é dito contra esse fato, contra essa competição ocorrendo no colo brasileiro. Outro fato também que eu acho bastante pertinente é que hoje vai ter um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em Barranquilha, na Colômbia, entre a Colômbia e entre a Argentina, com presença de público. Sim, com presença de público, Argentina, Colômbia e Argentina. Essa competição, as eliminatórias, são transmitidas pela Rede Globo de televisão. Ninguém contra, não veja a própria Rede Globo ou a grande mídia, a velha mídia, criticar nem as eliminatórias, tampouco o Pan-Americano que ocorre no Rio de Janeiro. Rafael? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo entre Argentina e Colômbia, com presença de público. Daqui a pouco a gente vai trazer esses elementos. Martiniano Cavalcante, boa tarde. Tudo bem, Martiniano? Muito boa tarde, Rafael. Tudo bem por aqui? Espero que com você também esteja tudo bem. Boa tarde ao Jean, aos trabalhadores que estão aí na produção, garantindo que a gente chegue até você. Boa tarde a Michele e aos que nos acompanham pela internet, pela TV, pela rádio. Um prazer falar com vocês. Vejam. Na semana passada eu abordei esse tema dizendo que o problema, em minha opinião, não é a discussão de fatos em si, que infelizmente tem ganhado muito relevo no país. Os fatos em si devem ser discutidos, mas não em si, eles têm que ser discutidos dentro de um contexto geral. E sem a tentativa de desmerecer e desqualificar os argumentos e, sobretudo, a realidade. Eu ouvi, por exemplo, na semana passada, palavras muito depreciativas sobre profissionais, inclusive, da Rede Globo, eu o detesto, Galvão Bueno, mas eu vi uma fala do Galvão Bueno relembrando o período em que ele foi contra o retorno do campeonato brasileiro. O problema é que nós nos encontramos numa situação grave e é assim que precisa ser analisado. Mesmo as comparações internacionais precisam ser analisadas assim. Eu não sei se você que está nos acompanhando sabe que a população do Japão é 60% da população brasileira. São cerca de 160 milhões de pessoas no Japão. Nós somos pouco mais de 200 mil, 210 milhões, aliás, desculpe. Mas no Japão, você sabe quantas mil pessoas morreram no Japão até hoje, desde o início da pandemia? 13 mil pessoas, minha gente. No Brasil, nós sabemos a situação em que nós estamos vivendo. No Brasil, nós estamos vivendo uma situação que é 50 vezes mais do que isso, 40 vezes mais do que isso, quase. Então, veja, isso demonstra que a capacidade daquele país de tratar o assunto é maior do que a nossa. Mas, mesmo assim, em minha opinião, o Japão está realizando aquele evento das Olimpíadas por um motivo, correndo de um prejuízo de 70 bilhões de dólares, se não me engano. É uma cifra astronômica. Eu não tenho certeza desse número. Ouvi esse número, não fiz uma pesquisa. Mas a motivação fundamental é esse problema econômico, mesmo num país com capacidades maiores do que a nossa, para deter o problema e salvar ou evitar a perda de vidas. Eu quero encerrar isso aqui dizendo para você em que situação nós estamos, porque você pode pensar, não, mas nós estamos numa situação boa no país. Estamos saindo da pandemia. Eu anotei alguns dados aqui. O Brasil, veja, os Estados Unidos, que tem uma população de 331 milhões de pessoas, na semana passada, nos últimos sete dias, perderam 2.600 vidas. A Indonésia, que tem 273 milhões de pessoas, um país muito mais pobre do que nós, perderam 1.196 pessoas. O Paquistão, que tem 220 milhões de pessoas, muito parecido com o Brasil, perdeu 498 pessoas, muito mais pobre do que nós, o Paquistão. E o Brasil, que estamos aí com um pouco mais de 210 milhões de pessoas, na semana passada nós perdemos 12 mil vidas. Quase cinco vezes mais do que os Estados Unidos perderam numa semana. Então não é verdade que nós estejamos numa situação. Eu vou encerrar dizendo que eu não gosto de ficar discutindo, por exemplo, se a igreja tal deve funcionar ou não. Do mesmo modo, esse debate que tenta livrar a cara do governo com esse tipo de comparação, é para ocultar o desastre que nós estamos vivendo. A nossa situação é essa que eu mostrei comparativamente a outros países. E me parece que numa situação dessa, voltar, forçar a barra para normalidades, mesmo com protocolos e etc., dentro das nossas condições, que a comparação também mostra, que não são as melhores, é colocar mais vidas em risco. E não sei, por último, se a prioridade para um país como nós, com os problemas que nós estamos, está sendo respeitada. Além do problema da vida. Então eu penso que nessa circunstância em que nós vivemos, a questão central deve ser, é prioritário realmente para o nosso país, algo que nós devemos fazer e não podemos adiar? Esse deve ser o critério para qualquer atividade. Não me parece que nesse momento nós possamos responder que sim a esse questionamento em relação à Copa América. É. É, fazendo um comparativo, e eu tenho estudado muito esses números, jornalisticamente isso é fundamental, a gente tem que comparar o Brasil, na minha visão, e são dados, são estatísticas, com países da América do Sul. Então vamos lá. Nos últimos sete dias, né? É a média, o Brasil está com cerca de 1.660 mortes. Convertendo esses números, se esses outros países fossem do tamanho do Brasil, então estou colocando números proporcionais, a situação da Argentina, Martiniana e Jean, nesse momento, é muito mais grave. A Argentina teria 2.513 mortes de média. O Peru, vizinho nosso aqui na América do Sul, que tem a pior situação da Covid no mundo, teria 1.947. A Colômbia, que vai ter público, daqui a pouco a Michelle Buzon vai falar para a gente, 10 mil torcedores no estádio, teria 2.230 mortes. O Uruguai, que foi modelo aí, exemplo para muita gente, situação gravíssima, teria 3.900 mortes. A Bolívia, uma situação parecida com a do Brasil, 1.501 mortes. O Paraguai, lembra quando fecharam as fronteiras e muita gente dizia que o vírus não entraria? Situação gravíssima. O Paraguai teria 3.999 mortes, se fosse do tamanho do Brasil. O Chile está na situação um pouco melhor, 1.333. Na verdade, a situação, a gravidade da Covid na América do Sul, ela é gigantesca. E, nesse momento, o Brasil é um dos países em que tem a situação menos ruim. Não é melhor, não, porque está morrendo gente demais na América do Sul inteira. Então, eu estou trazendo esses dados aqui de maneira honesta, de um estudo que eu demorei um bom tempo para fazer ontem. Jean Lopes. Também é importante dizer que lá no Japão, e é verdade o que o Martiniano diz, que lá morreu muito menos gente, e lá não teve fechamento. Não teve lockdown, não teve nenhum fechamento, não teve bloqueio. A vida das pessoas lá, claro que com os devidos cuidados, com o uso de máscara e tudo mais, continuou de forma normal. E, incrivelmente, morreu muito menos gente do que a própria Argentina, que foi o país aqui na América do Sul que mais fechou, que mais isolou, que mais restringiu, inclusive, a economia, fazendo com que o país entrasse num caos econômico. A Argentina hoje tem quase 60% de sua população já na condição de miseráveis, de miséria. É uma coisa, assim, muito antagônica ao que ocorre no Japão, que não fechou nada. Outro detalhe importante, Rafael, e que nos próximos dias vão haver desdobramentos desse assunto, nós vamos debater aqui, ainda os números não são, a gente não tem ainda uma condição de avaliar com precisão, mas ontem aconteceram algumas matérias, algumas reportagens, dizendo que o TCU, Tribunal de Contas da União, diz que quase 60% das mortes atribuídas à Covid ocorrida no Brasil no ano de 2020, não foram mortes em que o real motivo foi a Covid. Nós vamos, eu imagino que nós vamos debater esse assunto nos próximos dias, assim que os números foram oficiais, mas se isso for verdade, se isso, se o TCU estiver certo, essa quantidade de 450 mil cai para cerca de 200 mil, que é um número bem menor do que hoje é usado nas narrativas da oposição ao governo federal, Rafael. Muito bem, Martiriano Cavalcante, a gente vai precisar mudar de assunto, eu vou te dar um minuto e meio para a gente fechar esse comparativo entre Brasil e Japão, só lembrando que a população do Japão é de 127 milhões, Martiriano, de pessoas. É, exatamente, menos um pouco de 127, desculpe, Rafael, acho que eu falei 160, né? Exato. Sim, mas mesmo assim se aproxima do 60% que eu disse, então eu errei um pedaço e acertei outro, correto? Perfeito. 60% de 210 dá exatamente 126, não é? Então desculpem por trocar esse número na fala, no momento da fala. Mas veja, Rafael, eu não vou usar um minuto e meio, não. Vou dizer o seguinte, os exemplos de quem está pior do que a gente, a gente segue quando a gente quer ficar pior. Se a referência é quem está melhor, e se nós queremos diminuir o desastre, que é de ter essa quantidade de mortos no Brasil, então nós devemos olhar para o outro lado. Quero apenas dizer isso. Por último, apenas algumas correções aqui, assim, na minha opinião. A OMS declarou a semana passada, não, se não me engano, volta do dia 20, 20 e poucos, que, considerando a quantidade de óbitos no mundo, houve 3 milhões de mortes a mais no mundo em 2020 do que 2019. Essas mortes têm uma razão apenas de ser. Não houve outro agravamento da situação de saúde mundial a não ser a COVID. O doutor Paulo Lotufo, que é um infectologista muito respeitado em São Paulo, tem feito uma pesquisa para o que se chama de morte em excesso, o excesso de mortes. Vale a pena acompanhar essa pesquisa. Essa pesquisa mostra que nos registros de óbitos há mais mortes do que a média e, por último, o TCU, você procure na internet, o TCU desmente o Bolsonaro, dizendo que não disse isso, que as mortes não eram por intercalência de COVID. E vai soltar uma nota ao TCU sobre esse assunto. Perfeito, perfeito, Martiniano, Cavalcante, a gente vai ficar de olho nesse assunto. A gente tem compromisso com a informação correta, sem dúvida alguma. E quando eu fiz um comparativo aos países da América do Sul, especialmente àqueles que disputam a Copa América, eu disse que o Brasil, no momento, está numa situação menos ruim, porque a situação é terrível na maioria dos países do mundo. E eu trago números, e eu trago informações precisas aqui. Os números não mentem. Michele Buzon traz mais um detalhe para o nosso debate. Obrigado. Obrigado.